Nessa expectativa já para o primeiro domingo do advento, celebrando e esperando a chegada do menino Jesus. E aqui de uma forma especial hoje, acolhendo o padre Ferdinando Mansilho, prefeito de igreja aqui do Santuário Nacional. Trabalha também junto à pastoral aqui da Casa da Mãe. Bem-vindo. Bom dia, padre Ferdinando. Bom dia, bom dia para todos. Padre Ferdinando hoje vem aqui para falar sobre essa data de hoje, né? A bênção do presépio, a inauguração das luzes aqui, né, Reizinho? Isso, é o Natal iluminado do Santuário Nacional, não é, padre? Resplandecente de luz, né? Porque Natal é isto, né? O Salvador é a luz que dissipa toda e qualquer trevas. Então, não é o espetáculo da luz que não deixa de ser um espetáculo, mas recordando a grande catequese do Natal. A luz que é a eternidade, né? A presença do Senhor e que está diante de nós nesse mistério da encarnação. Então, não é simplesmente Natal da luz. É que a luz é Natal porque é Jesus. E está tão bonito aqui o espaço, gente, onde vai ser inaugurado logo mais o presépio. Está um espaço belíssimo. E o Santuário, ele propõe essa catequese também por meio do presépio, né, padre Ferdinando? Para que as pessoas possam vir rezar e entender o que aconteceu ali naquela manjedoura, né? Antes de, digamos, conceber o estilo do presépio, claro que aquilo que é característico do presépio, ninguém vai mudar, né? A presença dos pastores, dos magos, a presença da ovelha, lembrando São Francisco, do boi, do burro, mas, e é claro, a imagem de Maria, José e o menino Deus. Tudo isso está presente no presépio, mas você tem que observar os sinais aqui do presépio que vai ser abençoado logo mais, né? Porque a gente sentou, a gente conversou na pastoral há um bom tempo. Qual concepção trazer para esse presépio? Primeiro, você vai ver ali no painel, a gente queria cobrir a fonte, mas o chefe não deixou. Mas, no fim, a fonte vai ser boa também, porque a fonte recorda esta presença do Cristo como fonte. Mas, atrás da fonte, tem lá, não é enfeite, simplesmente as figuras da cidade, da favela, porque hoje, digamos assim, a cidade está presente. Dentro da cidade, há o urbano. Mas, esse urbano, ele está presente na roça também. Acabou essa diferença dicotômica, digamos, de o da roça e o da cidade. Somos urbanos por excelência. E a cidade grande que engloba este urbano, né? Claro, não vamos discutir aqui antropologicamente o que a gente fez na reunião, né? Mas, lembrando assim, o Cristo está presente, tanto no prédio, no condomínio, como está presente também na comunidade, que popularmente chamamos favela, né? Ou seja, a grande ausência da moradia, e isso significa a ausência da dignidade. As pessoas que estão lá são dignas. E é digno ter a sua moradia. Então, o presépio retrata isso. E também, os caminhos que conduzem para o presépio. Ou seja, eu sou peregrino, e essa minha peregrinação que conduz para o mistério do verbo encarnado. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que se faz presente entre nós. Então, o caminho que tem ali não é simplesmente enfeite. Ele é uma evocação catequética. E depois, eu não vi ainda, mas já deve estar, alguma seta indicando solidariedade, a paz, alguns valores que acabam ficando esquecidos em nossos dias. Falei demais. Falei demais. Falei demais. Falei demais. Falou muito bem. Falou porque a gente que vai poder contemplar o presépio, diante dele, sairemos entusiasmados, admirados, para percorrer esses caminhos. Ontem, no programa Aparecido Interessa ao Brasil, nós estávamos ali e eu vi essas setas e me chamou a atenção isso. A vila da caridade, também o caminhos de esperança. Então, é exatamente esse o sentido que nós vamos encontrar no presépio. E lembrávamos daquela carta apostólica do Papa, o admirável sinal. Então, contemplando o presépio, daquele jeito, o importante é ele falar a nossa vida. O dilex nos, não é? Ou seja, ali tem que estar o coração de Deus. O coração de Deus que pulsa no meio deste humano. Não dá para tirar a presença do eterno deste nosso humano. Claro, o nosso humano é limitado. Mas ele quis se fazer presente. Aí que está o mistério. Não como algo que você não pode saber o que é ou não conhece. Mistério, no sentido hebraico, significa como que pode um Deus se fazer humano. Agora, o humano não pode querer ser Deus. Ser divino, sim. Divinizado, sim. Querer ser Deus, não. Bom, daria um bom debate, não é? Ações divinas, sim, não é? A santidade que a gente pode buscar. Santidade. E é a celebração de algo tão bonito, não é? É a encarnação do verbo, gente. É especial demais. E ano passado celebramos 800 anos do primeiro presépio, não é? Que foi construído ali por São Francisco de Assis, onde ele criou essa realidade de como foi a encarnação do verbo. Padre Ferdinando Mancilli. E esse ano a TV Aparecida transmite também essa bênção, essa inauguração do presépio e esse Natal iluminado aqui do Santuário Nacional. Após a missa das 18 horas, não é? Você está convidado, viu? Obrigada pelo convite. E depois o presépio fica até quando? Para os devotos de Nossa Senhora se organizarem para vir. Já está previsto que no dia 6 de janeiro ainda permanece o presépio, mas dia 7 vamos começar a retirada do presépio. No dia de Santos Reis, geralmente, não é? Que se tira do dia dos Santos Reis. É, no dia de Santos Reis. A previsão é, do dia 6 já está fechado o presépio, a desmontagem começa no dia 7. Que bonito. Muito obrigado, viu, Padre Ferdinando. E esse é um incentivo para que você e na sua casa também organize o seu presépio, na comunidade, nas repartições públicas, no comércio, como a gente lembrou, nos hospitais, nos locais públicos. É muito importante esse sinal admirável para a gente rezar, contemplar e viver esse tempo. Vamos lembrar que o, como que diz mesmo, o Tribunal Superior Federal, né? Oh, é! Agora, já por unanimidade, aprovou que se pode ter sim símbolos religiosos em lugares públicos. Opa! Cadê a nossa salva de palmas aí? É dos romeiros. Os romeiros estão fortes, estão bonitos. É isso mesmo. Coisa boa, né, Padre Ferdinando? É, só aí a semana, viu? Eu vi que estava na conversa, não tinha acompanhado nada. Notícia boa. Foi aprovado. Foi. Padre Ferdinando, a gente quer agradecer muito a disponibilidade. No sábado, com a casa da mãe tão cheia, o Padre Ferdinando é prefeito de igreja aqui do Santuário Nacional, então a gente sabe que você tem muito trabalho também. Muito obrigada por estar conosco, falando um pouco desse dia tão especial para a casa da mãe nessa preparação já para o Natal. Obrigado. E torço para que não chova. Se chover, eu não sei o que vocês vão fazer. Não vai ter terigo, né? Não vai não. A chuva aqui só mói a nós de alegria, né, Padre Ferdinando? Obrigada. Por isso que ficou a fonte lá. Ficou a fonte. Então tá bom, gente. Muito obrigado, Padre Ferdinando, Mancílio, funcionário redentoríssimo. A Camila, lembra, o nosso prefeito de igreja que coordena a nossa vida, a nossa missão, a nossa pastoral. E tudo é pensado com carinho, né? Graças à gentileza também da nossa família dos devotos. Então, venha para Aparecida. Quem vem para Aparecida está aqui logo na saída da fachada norte, Jardim Norte, para você contemplar também o presépio. A CIDADE NO BRASIL